E já vamos com o destaque, o boa tarde do nosso Gustavo Chagas, jogo importante, daqui a pouquinho você fala, o Botafogo trabalha, ponta direita, pra cima deles Rafael Lobato, trouxe pro meio, pé canhoto, vai cruzar, outro drible, levou pro direito, cruzamento feito, passa, olha o gol pintando, tá viva Fabiano, bateu e é gol! Gol do Botafogo, Fabiano, camisa número 7, recebeu no segundo poste, dominou, trouxe pro meio, pé direito, firme, forte, fuzilando a meta do Vitor Hugo, que nada conseguiu fazer, o Botafogo está em vantagem, Fabiano, camisa número 7, é o América, Gabriel, aí o homem mais fixo ali na marcação, o camisa 5, lá vem Batata, na ponta esquerda pro Pedro se cruzar pra trás é perigo, chegou, pé canhoto, vai pintar, pé direito no chute, Fabiano! Fabiano, sempre ele, camisa número 7, entrada da área, recebeu mais um passe do companheiro, Alá, Gustavo Chagas! É isso que a gente tinha que fazer, já que a gente não tava tendo a superioridade ofensiva, além de posse de... Segura, porque vai o América no chute cruzado! Gol do América! Num rápido ataque, logo na sequência do segundo gol do Botafogo, o América faz o seu primeiro! O América chega lá, camisa 18, o Vitor, 2 a 1, recebeu, ajeitou o corpo, pé canhoto, bateu cruzado, a vantagem que era de 1 a 0 a 1 minuto e meio atrás, ficou 10 segundos, 2 a 0 e voltou com a vantagem de um gol só, Gustavo Chagas! Não acreditava, não tem uma função só! É, não tem outra! Saiu Batata, entrou também o Iago Renato, daqui a pouquinho a gente atualiza tudo certinho! Saiu o 9 e o 10 no Botafogo, saíram! Olha o chute cruzado, a bola tá viva, bate no foguinho e vai embora! A gente tem conseguido segurar ali, então a gente precisa desafogar no... Opa! A gente precisa desafogar ele no meio de campo e na parte do ataque, talvez... Na direita, Rafael Lobato, levou pro pé canhoto, bateu, forte, é gol! Gol! Camisa número 11, recebeu do Fabiano, que falou assim, você já me deu dois gols, então faz o seu! Rafael Lobato, o antigo feijão! Camisa, toca na direita, viu? Rafael Lobato, pé esquerdo entrou na área, bateu de direita mesmo! Olha o repórter no gol pitando! Pega o milagre do goleiro sensacional! Atenção depois desse ataque, pode ser agora o quarto gol, o Fabiano, o pé canhoto bateu! Bateu pra fora! Era o terceiro gol dele, era o hat-trick! Era pra levar a bola pra casa, Fabiano! Recebeu um belo lançamento, ficou de frente, matou no peito, mas apesar da finalização pra fora, eu gostei dos jogos que não são televisionados por emissoras, detentoras dos direitos, né? E quando o Botafogo é mandante, enfim... Mas a gente vai levando sempre com o dedo, deixou pro Oliver no cruzamento, chega a zaga! Voltou pro Fabiano de cabeça! Aí a bola fica... Não pode dar esse mole defensivo, que a gente tem dado, né? Principalmente no último jogo, isso vai ser primordial e essencial! É isso! Tentativa de tabela, tá na área, vai pintar o gol, chute de pé direito, defesaça do goleiro! Olha o rebote, tá vivo, olha o gol! Pega de novo o goleiro, que é o melhor goleiro do mundo na idade, hein? Duas grandes defesas de novo, e ele já tinha feito antes! Mais uma vez, salve!